Olá, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no meu canal, Reiki para Todos com Adriana Macedo. Eu ainda estou aí no paralelo da Bíblia com o Reiki e hoje eu vou citar um pouquinho aqui do livro de Tiago, já falei em outro vídeo, né, lá da nossa língua, hoje eu vou falar aí do Tiago 3, 13, né, a partir do 13 ali que fala da busca da sabedoria divina, né, essa sabedoria do alto mesmo e era muito comum naquele tempo ter muita divergência dentro da igreja, entre os irmãos, não querendo saber mais que o outro, muito faltado ainda no conhecimento mais humano, né, instintivo e as pessoas esqueciam, né, que a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, aquela sabedoria pura e o que tem a ver o Reiki com isso? Tem tudo a ver, porque quando uma pessoa se torna um Reikiano, um dos símbolos do Reiki é o bambu e o bambu, o que o bambu representa pra gente, né? Representa que o que o bambu tem de profundidade, ele tem de extensão, né, e quando o bambu cresce, ele cresce em retidão, olhando pra cima, né, digamos assim. E o que que o simbolismo dele pra nossa vida? Que nós também temos que crescer, mas olhando pro alto, né, buscando as coisas mais elevadas, buscando esse estado mesmo de plenitude, de compreensão total, de ser um ser equilibrado, justo, amoroso, aquilo que Jesus ensina, né, nos ensinou. E o apóstolo Paulo também, né, dos frutos do Espírito Santo, né, que é a paz, que é a alegria, que é a retidão, que também é chamado como os dons do Espírito. Então é isso que o cristão tem que se desenvolver, né, tem que atingir. São esses frutos, né, que a gente precisa, são esses dons espirituais, esses espirituais que a gente precisa incorporar em nossa vida. Sair desse estado mais denso, né, aqui da matéria, pra elevarmos pro estado mais sutil de consciência. E o reiki, ele é um ótimo veículo pra isso, pra te harmonizar, pra te centrar, pra que você atinja. Porque às vezes, sem uma técnica, às vezes só, a gente não consegue, gente. Eu falo por experiência mesmo, né, às vezes a gente até sabe, mas é difícil lidar com isso. E quando a gente tem essa prática, né, de harmonização, de centramento, vem mais clareza. Até mesmo praticando, né, o só por hoje, não se irrite, não critique, só por hoje. Aquilo que Jesus também falou lá do perdão, né, de perdoar 70 vezes 7. Então, assim, é um conjunto, né. Então eu vi, o reiki na minha vida, ele foi um potencialitador aí, desse conhecimento de Cristo na minha prática diária. Porque eu já conhecia, assim, como muitos cristãos sabem de cor isso aí. Mas às vezes eles não vivem, né. E o reiki é uma prática que te equilibra. Eu até poderia dizer, né, o reiki, o que é o reiki? É um tratamento complementar, né. Então eu diria que a prática do reiki, assim como a prática da meditação, a prática do yoga, seria um complemento aí pro cristão ter mais centramento na vida dele diária. E ter mais autoconsciência pra que ele pratique os princípios de Deus, né, os princípios bíblicos. E produz aí esses frutos, né, esses dons do Espírito Santo, que pra isso somos aqui. Pra sermos mais alegres, amorosos, gentis, bondosos, humanos. E não pra criticar ninguém, pra julgar ninguém. Não é o nosso papel não, hein. Nem de cristão, nem de reikiano julgar ninguém. Beijos no coração e até o próximo vídeo.